Esse mangá fez parte da era de ouro da Shonen Jump, considerado por muitos o melhor mangá de esportes já feito com vocês hoje, Slandunk. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, hoje trazendo Slandunk, leitura obrigatória, clássico dos clássicos. E um dos vídeos mais pedidos, com certeza está devendo aí um vídeo de Slandunk, mas é lógico, antes de eu falar de novo no canal, se inscreve, inscrito em Mangaláctico, já ativa o sininho e deixa o like. Escrito e desenhado por Takeriki Noi, um dos maiores artistas, e quando digo artista, me refiro ao patamar que esse autor levou a sua arte, portanto ele não é mais um mero mangaka, ele subiu, ele passou de nível. E nesse mangá, tanto a narrativa quanto a arte andam juntas, de mão dadas, sem conflito, Takeriki Noi consegue dar uma fluidez sem igual nos seus desenhos, nas suas páginas desenhadas. Um simples quadro do mangá faz você ficar admirando por alguns minutos a mais. Então a arte do mangá é um dos pontos mais altos, quase dá pra você ouvir os personagens respirando de tão real que é sua arte. Se você ainda não se convenceu, pra vocês terem uma ideia, se você ainda não conhece nada, o clímax da história acontece por quase 40 páginas, sem uma única linha de diálogo, exatamente. E esse mangá foi publicado entre 1990 e 1996, ganhou prêmio na categoria Shonen durante o Shogakukan Manga Awards em 1995, e a série ainda recebeu uma adaptação em anime. O anime tem 101 episódios, mas acho que não faz jus à obra original do mangá, talvez se tivesse hoje um remake, está tendo tantos remakes bons de animes, se tivesse de Zlandank com certeza seria muito legal. E uma das séries mais vendidas da história da Shonen Jump é Zlandank. Quando eu disse que participou da Era de Ouro dos Mangás, foi o auge, o maior índice de vendas que teve na revista, quando tinha Dragon Ball, Yu Hakusho, Zlandank, tudo sendo lançado, foi o auge, foi o ápice de vendas da Shonen Jump, considerado a Era de Ouro. Aqui no Brasil, o mangá foi lançado inicialmente pela editora Konrad, lá nos meados dos anos 2000, e teve o seu relançamento agora em 2016, em um formato simulando o Kanzenban, que é uma edição definitiva, pela editora Panini. E na história temos Sakuragi Hanamichi, que faz parte de uma ganga estudantil, e ele é muito conhecido pela sua cabeleira vermelha, ele é ruivo e pela sua altura, e ele não tem sorte com mulheres. Nos seus três anos de ginásio, ele recebeu nada mais, nada menos que 50 foras de meninas. Então, na verdade, parece um pouco eu, sua muda, que eu não tinha o cabelo vermelho. Então, na verdade, parece um pouco eu, sua muda, que eu não tinha o cabelo vermelho. A última garota que deu um fora nele, confessa que gostava de um cara que jogava no time de basquete. E isso o abalou muito, então no colegial ele ainda não podia ouvir qualquer palavra relacionada a basquete, nada que rimasse com basquete, que lembrasse em basquete que ele ficava puto da vida. Mas um dia ali, enquanto caminhava pelo corredor da escola, uma linda garota pergunta se ele gosta do esporte, e mal sabiam ambos que essa pergunta iria mudar a vida de Sakuragi para sempre. Então, combinando muito humor com a complexidade de sentimentos que a adolescência nos traz, como a curiosidade, aquela curiosidade pelo novo, misturada com o mesmo temor pelo desconhecido do que nos aguarda. As vivências com os amigos, as expectativas dos seus pais para você e da sociedade, talvez sobretudo o desejo de amar. Islandank é, ao mesmo tempo, uma crônica mágica da juventude e uma homenagem ao basquete, verdadeira paixão de muitos jovens em todo o mundo. Então, Islandank foi publicado integralmente aqui no Brasil pela editora Conrad, que bom, entre julho de 2005 e janeiro de 2008, 31 volumes. E eu vou passar agora para você uma comparação, qual a melhor edição? Conrad ou Panini? A Conrad lançou com 31 volumes, mas a Panini está se baseando na edição de luxo aí do mangá, que foi lançada em 2001, e ela tem 24 volumes, então tem menos volumes porque é um formato maior. Mas falando agora da comparação, bom, na década passada você com certeza gastou uma pequena fortuna aí e acompanhou todas as aventuras do Sakuragi pela Conrad, ou talvez comprou mais tarde em cebos usados, whatever. Você olha para a estante e contempla seus 31 volumes e diante desta recente publicação da Panini se pergunta, devo abrir mão da minha coleção antiga, começar a colecionar esta nova, o que eu faço? Bom, para ser honesto, a Conrad obedeceu sim a coleção oficial japonesa publicando os 31 volumes em formato tankonbon, exatamente como lançado lá. A Conrad utilizou o papel jornal, o que barateava muito a publicação e ainda hoje torna seus volumes bastante acessíveis. O preço médio de um exemplar aí no mercado livre, entre 4 e 5 reais, tem coleções completas entre 250 e 300 reais. A Panini está publicando aí sua série baseada no Canseban, que é a edição definitiva lançada em 2001, 24 volumes, o que significa um número maior, de aventuras por edição, um papel de alta qualidade, uma capa especial, páginas coloridas e tudo mais. Então a atual publicação da Panini leva uma grande vantagem aí por seus aspectos físicos, por ter um material de muito melhor qualidade. Mas vale a pena me desfazer da minha antiga? Vale a pena eu pegar essa antiga em vez de pegar da Panini? E bom, aí depende de como você quer investir o seu dinheiro, a história é a mesma, tá? Eu costumo dizer que eu prefiro as coleções mais antigas, mas isso é um gosto de colecionador. Como por exemplo, prefiro minha coleção meio tanco de Yu Hakusho do que minha coleção nova de Yu Hakusho. Prefiro minha coleção meio tanco de Berserk do que essa nova. Então é questão de gosto, se você tem a sua coleção, acredito que não precise você pegar novamente aí a coleção de Zlandanki nesse novo formato, até porque não é muito barato. Mas uma coisa que eu me lembro muito bem é que o volume 31 de Zlandanki sofreu o mesmo problema que passamos hoje com Berserk 13, Berserk 19, Pandora Hearts número 9 também sumiu. Esses mangás que somem em volumes avulsos. O volume 31 de Zlandanki desapareceu. Talvez tenha sido o primeiro mangá na história ali aqui no Brasil que ainda estava ali, que tinha acabado de sair, que desapareceu. Foi esse volume 31. Quem é um pouco mais antigo, que pegou lá na época, deve se lembrar disso. Muita gente correu atrás e provavelmente é o volume mais complicado de se achar se você for colecionar a sua coleção de forma avulsa. Ele vai querer catar volumes aqui e outros ali. O 31 provavelmente seja o mais difícil de você conseguir. E é isso, contemplem lá a arte de Takehik Noe. Eu vou trazer depois um de Vagabundi, que é onde ele, acho que chegou no ápice ali da sorte. Onde ele, ali, não tem mais o que evoluir, porque aquilo ali já ultrapassa ser um dom. É muita dedicação, é um cara muito focado. Que talvez até entenda um pouco o hiato dele, porque é muito trabalhoso. O jeito que ele desenha, como ele faz. Inclusive, recomendo que vocês até assistam aí um documentário que fizeram sobre ele quando ele estava fazendo o mangá de Vagabondi. Tem no YouTube esse documentário, você acha legendado, vale a pena você conferir aí. Mas é isso galera, muito obrigado por assistirem, valeu mesmo. Pra quem é fã de Islandan, que está aí, pra quem não conhece, vai conhecer. Clássico dos clássicos, com certeza você não vai se arrepender, porque é uma história muito boa. Mesmo você não gostando de esporte, não gostando de basquete, vale muito a pena você conhecer esse mangá. E é isso, se gostou manda aquele like aí, compartilha com os amigos. Mas obrigado por assistirem mais uma vez, valeu mesmo, até a próxima e fui.